Fala galera, Microsoft na área trazendo para vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2021 para vocês, beleza? Então já para tudo o que você está fazendo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo aqui Porque hoje nós vamos montar algum carro, temos aqui o nosso Geteco bagunceira do rolê, tá ligado? Com placa da Bahia e um salve para a rapaziada da Bahia, beleza? Aí ó, é, eu mandei um salve para a rapaziada da Bahia, temos aqui também nosso Peugeot e a gente vai ter que escolher com qual que a gente ficar Aí tem gente que vai falar assim, nossa o Mike vai ficar com o Geteco, né? Só que esse aqui é o de trampo, né mano, esse aqui, o de trampo eu acho que tá, né? Eu não sei mano, eu não sei se eu, eu queria muito deixar o Geteco, eu vou deixar o Geteco aí mano É, 121.168, a gente ia para um dinheiro bom, tá ligado? A gente ia para 400 e poucos mil mano, 460, 460 e poucos mil Então sim, eu queria muito vender ele, para a gente pegar alguma coisa melhor Mas eu vou deixar ele uns 2, 3 episódios aí, depois a gente vende, tá? Para a gente ficar admirando, se você não assistiu a gente fazendo ele, vou estar deixando o izinho ali para vocês Bora para o vídeo, puxa a vinheta Chegamos aqui no leilão rapaziada E vamos aqui ver o que nós temos Temos um Impala Street Mod, que eu não sei o que, como que é Vamos entrar para ver Impalinha, eu não fiz Impala ainda hein mano E Impala jogado no chão, você tá ligado que a Microsoft Custom só sai coisa de rebaixada, né? Vamos dar uma olhada para ver o que que tem Se liga nisso aqui mano Só que ele tá muito zero velho Ele tá muito zero, muito zero 70% as condições Ó, você tá doido, Street Mod mesmo Com V8 para o lado de fora e coisa e tal Esse aqui eu curti hein Esse aqui eu curti, mas tá muito novo Tá muito novo, muito novo Eu queria também os carros da DLC, se fosse possível Olha isso mano, 4 milhões mano Você tá doido, olha esse, 2 milhões Ô véi, esses F1 GT vem rápido, mas é muita grana mano É muita grana Olha a Evoque véi, a Evoquezona Nossa, o que que vocês acham? Ah não, mas a condição dela tá muito boa Se a condição dela tivesse mais ruim um pouquinho Eu comprava, por quê? Eu ia, eu ia rebaixar Jogar uns rodão Olha os meninos, olha o Mike Olha a F100 mano Essa F100 aqui é mod Ela é literalmente F100 Daytona, 3 estrela Ó, tem um belezão aqui de uma estrela Fort Crawl, vitória de uma estrela Eita mano, Fort Crawl, vitória de uma estrela Não achei minha inspiração Não achei minha inspiração lá, né No, no leilão Então a gente veio aqui pro Ferro Velho Pra ver o que que pega, né mano Pra ver se a gente acha alguma coisa maneirona aqui, tá ligado Tomara que sim, né Olha Temos um Tesla Esse Tesla a gente já fez, né Eu queria fazer um Tesla desse V12, mano O que que vocês acham? Será que é da B1 a gente fazer isso aqui V12? Será que o projetinho ia ser maneiro? A gente botar um Tesla V12 O primeiro Tesla V12 do mundo, tá ligado? Eu acho que essa vai ser a ideia Só que eu queria um outro Tesla O que que é isso? É um Hyundai Tiburon Tiburon, Tiburon, Tiburon Gente fina Outra F1 GT, ó Olha essas F1 GT, mano Deixa eu ver quanto que tá querendo essa aqui Um milhão, mano Aí, ó Se nós estivéssemos vendendo Nossa, mano Esse trem deve andar, viu Jesus Terão Ó a Mustangueira Mustangão Dá pra fazer um Eleonor aqui, ó Dá pra fazer um Eleonor Eleonor ia ser maneiro, hein Quem já assistiu 60 segundos aí? Você já assistiu? Maneiro, velho 60 segundos Ó, tem uma F100 Nossa E a F100 Rebaixar a dona aqui Ah, mano Vai ser isso aqui, viu Vai ser isso aqui É Vai ser isso aqui Vai ser isso aqui Serão Eu vou fazer o seguinte Ah, nossa Tem um ForteCrawl Vitória, né, mano Pra arrumar lá em casa Lá em casa Olha, já tá chamando de lá em casa Lá na oficina Nossa, isso tá bonito Imagina isso aqui Imagina isso aqui, mano Jogadão no chão Olha, já tá jogada no chão, mano Pera aí que eu vou comprar Eu vou comprar, filho Vou comprar A oficina Não Que volta a oficina Tá maluco Comprei esse bagulho aí 5 mil Comprei El Camino Oficina Vou sair jogando tudo lá na oficina Beleza Ah, mano Uma coisa que eu não mostrei pra vocês Era como é o estacionamento Eu fui ver o estacionamento esses dias Eu achei maneirão, mano Maneirão E eu vou comprar esse Tesla aqui Pra gente fazer depois Uma brincadeira com ele Vou plantar ele no V12 Deixa eu já tirar uma print dele aqui Porque vocês estão ligados Que a capa Vou plantar um V12 Nesse bagulho aqui E vai ser maneirão Vai ser chique do último, mano Eu já tô até pensando Já tô até pensando Como é que nós vamos fazer isso aqui Tesla Vamos embora Vou botar um V12 no Tesla E vamos ver o que que pega Vamos lá Vou botar na oficina Vamos embora Pelo menos eu trouxe Ó Nós tem um Ford Crawl Victoria Temos a F100 Nós não vamos voltar no leilão tão cedo Tão cedo A F100 tá aqui E o Ford Crawl Victoria já tá lá dentro Ó Já tá aqui dentro É esse aqui que a gente vai mexer Sério Esse aqui que a gente vai mexer Depois a gente mexe na F100 Beleza Mano Tesla de V12 pra vocês Tá Vamos desmontar isso aqui Vamos deixar isso tudo bonitinho E nós vamos plantar um V12 nessa fita aqui Tomara que dê certo Todos esses experimentos meus São meio sinistro Vamos lá Tchau 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 Tchau, tchau. . 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 Eu tô pensando aqui Seriamente se isso vai dar certo Eu acho que Mano, eu botei V12, mano, num cortador de grama Se você não viu ainda no Carmecânico 2018, entra aqui Que você vai ver Eu consegui colocar um V12 num cortador de grama Eu não vou conseguir colocar num Tesla Ah, mano, me erra A playlist tá aqui do 2018 Se você quiser ver as atrocidades que eu já fiz Do Carmecânico, dá uma olhada Tem uns 600 vídeos lá pra vocês verem, mano Porque não tem base isso aqui não, sério Eu vou arrumar um jeito de deixar isso aqui tudo funcionando Eu vou Pronto, mano, eu acabei de recuperar as peças Vou colocar tudo aqui Já vamos arrancar tudo que tem aqui Porque o bichão tá feio Tá feio, tá bonito não Tá bonito não Isso Esse aqui bateu feio, mano Nesse aqui bateu feio Foi uma capotada Eu tenho cabimento não Capotada esse aqui Eu tava ali na descrição do acidente do GTR, mano Mano, vocês são hilários, velho O racha tá com a Da descrição do acidente do GTR Tem uns, mano, vocês tem uns comentários muito louco, velho Muito louco No próximo vídeo eu vou colocar aqui os melhores comentários Eu tô falando no Instagram também No Instagram, se você não me segue, segue lá pra dar essa força Arroba Microsoft aqui, ó Segue lá que a gente posta Eu posto meu dia a dia, tá ligado? Apesar que ontem eu não postei foi nada Mas eu tento postar meu dia a dia pra vocês Vamos lá, mano Vamos botar aqui Vamos botar aqui A solda Eu não entendo, mano Por que a solda é tão cara Sendo que ela já é minha R$1.300 que eu vou gastar pra soldar isso aqui? Tá maluco? E eu nem lavei esse carro, mano Nem lavei O carro tá sujão Vamos Dar uma lavada nele ali Boa Show de bola O carro tá sujão O carro tá sujão O carro tá sujão vocês eu vou eu não sei o que que eu vou fazer aqui mano serão para botar um v12 vai ser um com v12 tração traseira né porque os eixos estão aqui na traseira mano vai ser um desafio acho que vai ser um dos maiores desafios que a gente já fez aqui o cortador de grama v12 foi tranquilo foi safe agora isso aqui sei que que eu vou fazer não eu não coloquei as baterias justamente por causa disso que eu tô que eu vou tentar arrumar um jeito de fazer as baterias funcionar junto com o motor de grama v12 já pensou mano torque que isso aqui vai dar eu acho que vai pegar uns 600 km por hora tenho quase certeza deixe nos comentários que que vocês acham eu vou tá mano qualquer coisa que eu fizer nesse carro aqui eu vou tentar trazer em vídeo mas se você quiser fazer ver antes entra aqui no Instagram porque lá no Instagram eu vou perguntar para vocês o que que a gente consegue fazendo isso aqui eu estou seriamente sem saber o que que vai acontecer irmão será não dá para tirar dá mas a gente vai ver aqui como é que faz eu vou tirar esquenta a cabeça não o soft já saiu cada relíquia daqui não vai ser um tesla que vai me pedir tamo junto é nóis rapaziada deixa o like para fortalecer amanhã às horas 1515 vídeo novo espero que já com v12 funcionando valeu